Hello, students! Mais uma aula com a Tietchan Vanessa! Mais uma aula com a Tietchan Vanessa! Mais uma aula com a Tietchan Vanessa! Então, vamos lá, students, look! Green, 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 yes, green! O que é green, students? Verde, green, yes! Look, students, red, red, red! Look, red! O que significa red? Red é vermelho em inglês! Red! Ok! So, repeat! Red! 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 Red, yes! Look, students, blue! Blue, 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 blue! O que que é blue? Azul em inglês! So, repeat, students! Repetem! Blue! Blue, blue, blue! 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 Yes! Look, students! Black, 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 black! O que que é black? Preto em inglês! Black! 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 Repeat, students, black, black, black! 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 Look, students! Gray! 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 Yes! Gray! O que que é gray? cinza em inglês grey repeat students, grey 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 the color is grey a cor é cinza em inglês yes? so look brown 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 o que que é brown? marrom em inglês so repeat repetem students brown, brown, brown 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 yes? so look yellow 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 look yellow o que que é yellow? amarelo em inglês yellow 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 repeat yellow 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 yes, yellow yellow pink 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 the color is pink a cor é rosa em inglês pink 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 repeat student pink 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 yes, grey pink looks too bad orange 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 the color is orange a cor é laranja em inglês e fruta também nós falamos orange 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 yes, orange a cor é laranja laranja so look student white 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 the color is white o que que é white? a cor é branca white yes so repeat repetem white 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 great and the last one a última look purple 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 a cor é purple the color is purple o que que é purple? é roxo em inglês purple repeat students purple 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 students então hoje vocês relembraram revisaram as colors as cores em inglês a teacher postou essa atividade lá na plataforma anexo pra vocês realizarem que material escolar é esse? é o crayon é o giz de cera crayon how many crayons are there? quantos giz de cera nós temos? let's count vamos contar one two three four there are four crayons nós temos quatro giz de cera cada um é pra pintar com uma cor olhem só blue crayon blue crayon esse aqui ó vocês vão pintar de blue de azul blue crayon é o giz de cera azul e esse aqui students yellow crayon vocês vão pintar com qual cor? yellow amarelo yellow crayon é o giz de cera amarelo students students e o próximo aqui ó green crayon green o que que é green? é o verde é o giz de cera verde então aqui vocês vão pintar de green que é verde em inglês e esse aqui students look red crayon é o giz de cera vermelho vocês vão pintar aqui de que cor? de red students ó só uma dica vocês viram que quando a gente fala de algum objeto a cor vem primeiro olhem só blue crayon yellow crayon green crayon red crayon hey students em inglês as cores vem primeiro inteiro do que o substantivo os adjetivos que são as cores ela vem antes do substantivo isso aí ó é uma dica pros pais que estão acompanhando seus filhos nessa aula de inglês ok? por isso que algumas pessoas falam nossa inglês escreve ao contrário é os adjetivos nós escrevemos antes do substantivo ok? e aqui students olhem só what's your favorite color? qual é a sua cor favorita? me mostra aqui what's your favorite color? qual é a sua cor favorita? yes students então olhem só se vocês não tem essa cópia essa folha embora a teacher tenha disponibilizado lá na plataforma anexo vocês poderão copiar no caderno de inglês de vocês sem problema nenhum então students faça uma atividade de inglês e poste lá na plataforma que eu quero muito ver a sua atividade e eu te encontro na próxima aula de inglês com a teacher Vanessa briança bye 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 i love you bye briança briança